Tem que analisar o mérito de cada projeto. Aquele projeto, às vezes, ele não vai estar correto, mas ele vai votar de acordo com a consciência dele. Aquilo é bom para a sociedade? Vou fazer uma pergunta aqui. Você, quando era deputado distrital, você era uma espécie de um cururu. Era um sujeito que ficava isolado dos outros, porque geralmente votava contra todo mundo, às vezes votava sozinho. Mas teve momentos que ele votou para o governo Arruda. Isso acabou que, no final, você estava certo e todo mundo estava errado, porque veio a crise do governo Arruda e tal, e você se destacou a ponto de ser o deputado federal mais votado de Brasília. Aparentemente, pelo que você está falando, essa situação vai se repetir na Câmara, que são 500 deputados. Você está preparado para enfrentar essa pressão dos colegas? que você vai enfrentar? Quando começar a abrir mão de verba de gabinete, começar a contestar, inclusive na bancada do seu partido, os procedimentos que são o senso comum na Câmara? Essa pressão não é legal você receber. É algo muito, no teu dia a dia, é muito difícil realmente você viver com isso. Não foi uma experiência fácil. Agora, eu acho que eu tenho que fazer a minha parte. A minha preocupação é fazer a minha parte e orgulhar cada voto que eu recebi. É o que está na minha cabeça hoje. Com relação à minha postura na Câmara Legislativa. Na Câmara Legislativa, eu votei algumas vezes com o governo e muitas outras vezes contra o governo. Eu acho que a pessoa tem que analisar o mérito do projeto. Por exemplo, um projeto que retirava as vans das ruas para organizar o transporte público, para dar uma legalidade ao transporte público. Meu voto favorável. O Pedote criaram um projeto, um plano diretor, que visava não a qualidade de vida dos moradores dessa cidade, e sim os interesses comerciais da especulação imobiliária desse local. Votei contrário. Então, eu acho que o parlamentar, ele nem sempre vai acertar. Até porque ele é um ser humano. E as pessoas pensam diferente. Mas ele tem que votar de acordo com a sua consciência. Analisar se aquilo é bom para o coletivo, para a sociedade, ou se não é bom. Por mais ingênua que seja essa visão, é nisso que eu acredito. Qual o diagnóstico que você faz da situação de Brasília? Quer dizer, desse problema crônico que a gente tem na administração de Brasília, com relação a desmando, desvio de recurso público, cartórios para garantir privilégios para certos segmentos. Qual é a matriz, a origem desses problemas aqui em Brasília? Pedro, eu amo essa cidade. Brasília é injustiçada para o resto do Brasil. Porque Brasília não é essa corruptolândia que está passando para o resto do Brasil. A maioria da população do Distrito Federal é formada de pessoas de bem, pessoas honestas e pessoas trabalhadoras. Muitas das quais não têm o menor envolvimento sequer com política. E que não mereciam ser achincalhadas Brasil afora, como estão sendo, por causa de desvios éticos gravíssimos de algumas pessoas. Então, eu acho que Brasília é uma cidade muito maior do que apenas uma cidade administrativa. É a cidade que eu escolhi para viver, é a cidade que eu amo, e eu vou defender Brasília em qualquer lugar. Acho que o modelo de administração pública tem várias coisas erradas. Por exemplo, a França possui 4.800 cargos comissionados. Os Estados Unidos inteiro, 5.600. O Distrito Federal é desse tamanhozinho, são 15.553 ocupados. Isso é quase uma estatização de cabos eleitorais. É cabo eleitoral pago com dinheiro público. Isso se explica porque muitos deputados que a população considera corruptos se reelegem a cada eleição. Porque eles colocam um grupo de pessoas na máquina do Estado, aquele grupo de pessoas luta por ele, não por causa de ideias, mas por causa do seu ganha-pão, por causa do seu salário. E aí ele consegue, e muitos viram meros corretores de grupos empresariais junto ao Estado. Então, eu acho que isso tinha que mudar. Você tinha que ter um novo tipo de administração pública, um novo modelo de gestão. Agora, isso não pode achincalharem a cidade por causa disso. Até porque a maioria da população é indignada com as coisas erradas que acontecem em Brasília. E muitas das quais vêm de outros estados para cá. Como permitir, especialmente em outros estados, muito maiores do que o Distrito Federal, que pessoas novas que queiram chegar à política tenham condições de fazer uma campanha eleitoral bem sucedida, se aqui já foi muito difícil, como foi o seu caso? Eu acho que a reforma política que eu defendi, esses cinco pontos que eu coloquei... Mas enquanto isso não for dado, porque essa discussão sobre reforma política... Aí eu acho que a gente tem que lutar por uma reforma política. Porque esse modelo que está aí faz com que as pessoas de bem queiram distância da política. E faz com que aqueles que estejam na política, e há vários exemplos de parlamentares que foram bons parlamentares, e que simplesmente decidiram não ser mais candidatos. Então, acho que a gente tem que aprimorar esse modelo político. Agora, eu, Eudes, eu me orgulho muito de uma coisa, eu sempre digo, as pessoas podem me criticar por qualquer coisa, menos por uma. Eu entrei na política da forma mais digna que uma pessoa pode entrar, encho a boca para dizer isso, fiz minha campanha assim, de um por um, panfletando. Minha campanha não teve uma única pessoa remunerada, não teve um centavo de empresário e não teve um centavo de caixa dois. Eu encho a boca para dizer isso, porque isso eu posso falar em alto e bom som. E, eleito, depois de três eleições, porque ninguém me deu isso gratuito, eu perdi duas para ganhar a terceira, eleito, eu cumpri todos os meus compromissos de campanha. A pessoa pode criticar meu mandato por qualquer coisa, menos dizer que ele não foi o espelho do que eu falei que ia ser na minha campanha. Eu fiz no mandato tudo o que estava escrito no meu panfleto de campanha. E a única coisa que eu quero agora, se uma pessoa me pergunta assim, qual é a tua ambição? Qual é a tua ambição pessoal agora? Qual é o teu desejo? Sabe qual é o meu maior desejo? De forma muito sincera, meu maior desejo é chegar ao final do meu mandato como deputado federal e que as pessoas tenham orgulho do meu mandato como deputado federal que as pessoas tenham hoje do meu mandato como distrital. O que eu mais quero é poder encontrar as pessoas nas ruas daqui a quatro anos e as pessoas terem orgulho, olharem nos meus olhos e terem orgulho do meu mandato que as pessoas tenham hoje do meu mandato como distrital. Isso não tem dinheiro do mundo que pague. A única coisa que eu quero é chegar ao final do meu mandato como deputado federal, poder dizer para as pessoas que eu fiz a minha parte e que a minha contribuição eu dei. E orgulhar cada voto que eu recebi. Deputado, está chegando o fim do programa. Antes que o Azedo encerre, queria te desejar muito boa sorte, te cumprimentar pela votação, te desejar boa sorte no Congresso. Porque ali tem uma coisa, esta postura de absoluta coerência, também ela te tira do jogo do pragmatismo. Há momentos em que você precisa trocar, eu te apoio ali e você me apoia nisso. E eu receio que você sofra um isolamento que lhe impeça também de agregar pares para realizar as suas propostas. Eu acho, Tereza, assim, eu sempre fui educado e sempre dialoguei com os deputados na Câmara. Ideias, a gente debate ao extremo. Mas princípios, a pessoa de bem não pode transigir. Isso é verdade. A pessoa que cede um milímetro em matéria de princípios, não é na política, não é na vida, é o primeiro passo para ceder um quilômetro. Então, ideias faz parte da democracia. A gente debate ao extremo, a gente conversa, dialoga. Isso faz parte da democracia. Mas princípios, a pessoa de bem não pode transigir. Ceder um milímetro é o primeiro passo para você ceder um quilômetro. Daqui a pouco você se olha no espelho e você vê outra pessoa. Fazer a minha parte. Isso é o que eu mais quero. Mas para isso, não é necessário também aprovar projetos de lei que efetivamente mudem a vida da população? Porque se houver esse risco, como foi colocado aqui, de se tornar uma voz isolada, se projetos não forem aprovados, e, portanto, a vida da população nada vai se alterar, caso isso aconteça, que tipo de constrangimento isso pode criar, mesmo para quem bem intencionado tende a ter o reconhecimento do eleitor, mas sem ter tido a possibilidade de fazer durante quatro anos algo que mudasse a vida daquele mesmo eleitor. Eu espero que a população tenha eleito outros parlamentares que pensem como eu. Se eu não aprovar os projetos, é porque a população escolheu outros parlamentares que pensam diferente. Você pensa numa frente parlamentar com pessoas com, digamos, sintonia de ideias? Uma frente parlamentar transpartidária? Penso. Penso. Eu acho que tem que ter um grupo de parlamentares, um grupo suprapartidário, que queiram modificar a forma como se faz política nesse país, a forma como se elegem os políticos nesse país, que queiram defender uma reforma política verdadeira, que mude a espinha dorsal desse sistema, que só prejudica a sociedade, só favorece o poder econômico. Então, esse sistema tem que ser mudado. Para mudar isso, precisa de uma reforma política. Eu pretendo, sim, tentar organizar um grupo de parlamentares de diferentes partidos para lutar por isso. Egufi, chegamos ao final do programa, vamos ter que encerrar. Agradecemos a sua presença, desejando boa sorte nessa empreitada aí na Câmara dos Deputados, que não será nada fácil, como ficou evidente aqui. E nos despedimos agora. Agradecemos também os jornalistas, eu de Júnior e Tereza Cluvinel, da TV Brasil, que nos ajudaram aqui a realizar essa entrevista, que foi muito bem sucedida. Até a próxima quarta-feira, aqui na TV Brasil. Júnior e Tereza Cluvinel Júnior e Tereza Cluvinel